De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Samael. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Valeu, Luciano, pelo convite. E isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho do teu interesse pela música, né, Samael? Como é que começou aí esse interesse? Começou quando eu tinha nove anos, né? Aí eu escutei o meu pai tocando uma flauta doce, primeira vez. Daí eu segui aquele som assim e fiquei maravilhado, né? E dali aí pra frente, eu entrei lá no centro, ele me colocou no Centro Espírita, né? Na Bersanuf. E lá tinha aula de música e tal. Naquela época eu fiz com o Luiz. Aí eu comecei, fiz aula de teclado, a flauta doce. E aí comecei meu interesse aí. Faz tudo esse tempo já. Mas teu pai, então, foi o grande incentivador aí? É, não. Ele sempre me incentivou. Ele desiste sempre que eu precisava de... toda hora me apoiou, né? Até porque era uma criança meio briguenta, meio complicada, né? Aí quando achou uma coisa que eu parei, assim, que eu dei atenção, aí eles deram a me ajudar, deram todo o apoio, graças a Deus. E de fato também tem isso, né? Música ajuda no foco, né? Ajuda a criança a ficar mais focada e até na questão do comportamento mesmo. Nossa, totalmente, totalmente. Porque é uma arte que você consegue trabalhar com ela a interação, né? Você consegue ter muito mais a atenção da criança quando você tem um resultado ali, vamos dizer assim. Ela toca e fala, olha, quero tirar aquela musiquinha que eu ouvi do desenho. Ela fala, não, vamos aprender então. Daí ela toca no instrumento e ela consegue, entendeu? Alguns meses, assim. E isso, ela cria esse incentivo e isso ajuda a focar muito até no aprendizado na escola e tal. E respeito aos professores, né? Se ensina muito. Eu aprendi muito com a música. Perfeito. E não é músico de um único instrumento, né? Estou vendo aí na sua frente vários. Como é que tem sido aí essa rotina de explorar vários instrumentos, né? Sim, sim. Então, eu comecei quando era criança no teclado, na flauta doce. Aí, logo, o Alex quis me passar com o instrumento orquestral, né? Aí eu quis aprender um clarinete, né? Eu queria sax, né? Toda criança queria sax, mas não tinha na época. Aí acabou que eu me apaixonei e depois eu fui pegar o sax e acabei gostando mais do clarinete mesmo. Aí, só por último, que eu fui aprender a flauta transversal, né? Inclusive, eu tinha mostrado a flauta doce aqui, né? Essa aqui. Aí eu fui aprender a flauta transversal por questão de arrumar mais trabalho. A questão do choro também eu gosto muito e, poxa, chorinho, música popular na flauta é muito, combina demais, né? Então... Bom, nós vamos começar hoje com que instrumento? Vamos começar com a flauta mesmo, com a flauta transversal. Tá, e o que nós vamos ouvir? É, Partita em Lá Menor, de Bach, Johan Sebastián Bach. Maravilha. O pessoal aí que escuta funk vai reconhecer aí o comecinho dela, né? Mas ela, essa é a original mesmo. Perfeito. Então vamos com o Samael Rocher aí, com um pouquinho de flauta doce, né? Se apresentando aqui no Educador Entrevista. Transversal. Ah, transversal, né, a doce. É, Partita em Lá Menor, de Bach. É, Partita em Lá Menor, de Bach. É, Partita em Lá Menor, de Bach. Pensando pela escolha dos instrumentos e da música. E perguntando depois disso, né? A gente falou um pouquinho do seu início de interesse pela música. Como é que foi aí a tua trajetória? É, então... Eu fui, depois do Centro Espírita, eu entrei pra banda, né, da cidade, que já apresentei aqui, inclusive, com a Educadora várias vezes, com a banda, com o Cisco Nuzoi também, que veio aqui. Aí lá é que eu desenvolvi mesmo, assim, que o João Bosco falou assim, não, pega Chorim, música popular, né, que é mais virtuosa, que exige mais, né, da habilidade do músico. Porque nisso eu fui desenvolvendo, fazendo método, né, e ali pra frente peguei uns casamentos também, fui começando a já entrar, com 15 anos já tava aí tocando tudo que dava, já queria tá dentro, tava bem dentro do meio da música já. Eu acho que eu fui 15, 16 anos, onde eu comecei a desenvolver pra tocar mesmo. E depois veio o Chorinho de Ribeirão aqui, faz a apresentação, a gente montou o Cisco, né, e eu acabei trabalhando lá com o Choro da Casa em Ribeirão um bom tempo. E agora eu passei na USP aí, tô no terceiro ano de música lá em licenciatura, graças a Deus. E como é que foi, né, a gente sabe que na licenciatura aí tem uma prova prática de apresentação. Tem, tem. O que que você escolheu lá, como é que foi? É a prova de aptidão, eu escolhi uma música que eu vou tocar aqui hoje, por um acaso. É a Badine Ri, que é do Bach também, que foi a música anterior que eu toquei também era do Bach. Aí nessa de aptidão você escolhe ou tem uma lista de... Uma única, não, você escolhe, você escolhe mesmo. Você escolhe duas músicas, na verdade, né. Aí eu, o meu instrumento era clarinete, né, aí eu fui querer tocar na Flota Doce, a música eles pediam pra mim tocar no clarinete. Eu acabei tocando lá no clarinete. Aí, tudo certo, graças a Deus. E tem a parte também da leitura, né, que é a leitura, a primeira vista que você faz, mas é bem simples até. Vai pra testar o seu entendimento de música. Eles colocam um trechinho de uma ópera bem simples, coloca pra você ler, assim. Coisa bem, só pra ver se você sabe ler pra artitura mesmo. Então, meio que o músico, quando entra, ele tem que saber música, né. Aí eu acho que, assim, agora dentro da faculdade eu vejo que eu tenho essa vantagem que eu já tocava já 13 anos atrás, já. Então, meio que as partes de música mesmo é mais tranquila pra mim. O negócio que tá pegando agora é a licenciatura, é aprender a parte da aula, psicologia, né. Toda essa parte da pedagogia aí. Porque, de fato, tem isso, né, você começa a ter o comparativo com os colegas de faculdade também, né. E aí você vê o quanto esse período aí agregou e facilitou pra você. Sim, sim, exatamente, exatamente. Você vê isso, mas eu acho que, assim, a melhor coisa da USP é a quantidade de contato que você pega e de gente que você conhece de... A faculdade em geral, não a USP em si, mas toda a faculdade. A USP às vezes até menos. Mas esse contato com as pessoas, de músicos, de ideias que, por exemplo, eu já tinha preconcebidas antes que foram desfeitas, assim, né, de uns preconceitos em relação à música clássica, ao estilo erudito. E eu acabei vendo que o erudito, ele tem muito do verdadeiro som, ele traz o verdadeiro som do instrumento, né. Então é muito importante, acho, pro músico desenvolver a técnica, ele saber as eruditas naquele instrumento, as básicas, né. Então eu aprendi isso aí lá, né, perder um pouco daquele preconceito com essa música mais complicada, né, vamos falar assim. Bom, a próxima música a gente vai ouvir em que instrumento? É no clarinete, clarinete. E o que nós vamos ouvir? Vou tocar uma música do tema do Game of Thrones, que é mais, assim, é uma música que eu gosto muito, ela tem esse estilo, parece meio medieval mesmo, e ela realmente parece, se eu ouvir músicos medievais, ela parece bastante, e assim, é conhecida, então o pessoal vai gostar, né. Perfeito, pra quem tá acostumado com ela só no violoncelo, né, versão clarinete aí. Isso, exatamente, clarinete. Eu acho que quem toca o violoncelo depois do Game of Thrones, acho que não aguenta mais ouvir pedido pra tocar a música. É, não, muita música que se toca no violoncelo combina muito no clarinete, que é muito bom, muito bom. Então vamos de abertura de Game of Thrones aqui na companhia do Samael Rocha, no clarinete aí, né, pra gente ter o comparativo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A gente estava falando dessa questão da rotina com os instrumentos. Como é que é a tua rotina de trabalho, de ensaios, que faz parte do trabalho do músico, com a faculdade? Como é que você concilia? Então, isso aí a gente divide em duas partes. É o dia e a noite, não tem jeito. De dia é trabalho, é estudo, e de noite é os ensaios dos grupos. Não tem outra alternativa. O que dá é os ensaios que fazem, tipo, domingo de manhã, domingo de tarde. Que isso acaba acontecendo, por exemplo, com o grupo que eu estou agora, do Ripa, que a gente faz a bússola, que é mais rock, blues, esse estilo assim. Às vezes não dá no meio da semana e a gente acaba marcando esses horários, assim, no domingo. Agora não, porque está tudo parado, né? Claro, obviamente. Paramos todas as apresentações, né? Músicos nessa época que... Foram os primeiros afetados. Exatamente. Que não tem muito o que fazer. Mais, assim, do que estava a minha rotina. É isso. Faculdade, ela, de manhã, às vezes tem aula, num dia, no outro, é a tarde. Já expliquei, né? É bem complicado. E nesse meio, assim, de ter um tempo livre, eu acabo ficando lá na faculdade mesmo, estudando lá. E muitas vezes, se tem um ensaio, eu tento marcar lá para Ribeirão mesmo, de algum grupo, né? Que fica mais fácil, né? Fico o dia inteiro lá. Perfeito. E nesse período aí, vocês têm tido aulas online? Como é que tem sido a rotina no... É, agora está nas aulas online, né? Agora totalmente. Já todas as disciplinas já estão tendo. Só que como a USP não tem um sistema, né? EAD, não tinha, né? Na distância, então, os professores tiveram que fazer um curso primeiro. Agora eles estão fazendo aula tudo online. Não conseguem fazer videoaula, né? Tudo liga naquelas conferências, no Google Meet, Hangouts. E no Zoom, né? E faz as conferências, assim. Nos horários mesmo, que já estavam antes programados, eles só mantêm o horário, só faz online agora. A Cláudia aqui perguntando se você já está fazendo lives também, como os outros músicos. Que gostaria de ver seu trabalho nas lives também. Live? Nossa Senhora! É verdade, não tinha pensado nisso. Mas é uma boa. Vou juntar com o Ripa aí, né? Jogar álcool gel em todos os instrumentos e fazer uma live aí. Boa, gostei. E o Ricardo colocando também está parabenizando pelo bom gosto da música clássica. E ele coloca isso, né? Que muita gente gosta de criar uma base para solar em cima. Você já chegou a fazer isso ou você prefere a pureza aí do instrumento sozinho? Ah, eu prefiro sempre estar tocando com outros músicos, né? O músico sempre está querendo tocar num grupo, não tem jeito. Eu, principalmente esse tipo de música, entendeu? Essas duas flautas, por exemplo, que eu trouxe, eu tocava com o João, eu e ela. Eu e ele essa música. Aí ele tocava a flauta contra alto, né? Essa maior. E eu tocava a menorzinha, né? Aí, no Choro, eu queria sim ter trazido um violonista, né? Mas tem toda a questão, né? A gente está nos limites do grupo e tal. Vim sozinho, mas assim, claro que a gente sempre prefere tocar com acompanhamento. E eu, assim, eu crio, sim, tem algumas músicas que eu coloco o acompanhamento no meu teclado, eu coloco para mim tocar. Só que eu gosto muito mais de ter outro ser humano para ensaiar comigo, para passar, porque, inclusive, justamente dá trabalho, né? Para outros músicos, né? Perfeito. O que nós vamos ouvir na próxima? Vai ser o... O Bá D'Eneri, que eu falei do Bá, né? Que é a música que eu toquei na prova de aptidão lá da USP. No clarinete. Na flauta, na flauta... Vai ser na... Na flauta... Na doce. É, na doce. É que essa eu gosto mais, já estou tocando há muito tempo ela nessa flauta e eu gosto dessa. Essa música é para essa flauta, inclusive. Então vamos de flauta a doce agora mostrando um pouquinho mais do trabalho do Samaner aqui no Educador Entrevista. O Bá D'Eneri O Bá D'Eneri O Bá D'Eneri O Bá D'Eneri Juliano, Ana Clara, Pedro e Fábio, parabenizando aí pela escolha das músicas. E você tinha falado também da tua participação com o Léo, com os meninos, fazendo um pouco de rock aí, né? Como é que é essa rotina e o que mudou para você nos teus estudos, né? Você já tocava ou foi descobrir esse caminho agora? Então, o que aconteceu com o rock, para ser sincero, foi a mesma coisa que aconteceu com o samba. Eu vim na música, por exemplo, minha família não tem cultura de ouvir música, ouvir muita música popular. Lá em casa não, a gente sempre tocou as músicas da, meu pai tocava no rádio, a música da religião lá, da Sitchinoye, né? Que é a nossa, no máximo. E meus irmãos em sertanejo em festa, né? É que eu me lembre. Então, tipo assim, aí eu nunca ouvi muito rock, falava, inclusive até hoje às vezes eu passo vergonha que a pessoa fala nome, e fala assim, ah, conhece? Não, não conheço. Nunca conheço, né? Aí, o Samba 6, eu aprendi muito de samba com o Pocho com o Paulo, lá tocando com eles. Foi quando eles me apresentaram ao repertório do samba e virei sambista, me apaixonei. E agora está acontecendo a mesma coisa com o rock, né? Estou aprendendo tudo com essa dinâmica da banda, com os irmãos McCoy, me ensinaram muito, e agora estou com a bússola, que é o Ripa e o Wendel, na bateria. E isso eu acho o máximo, né? Porque eles falam nome e eu nunca sei. E é legal você não saber, porque você aprende, tem sempre coisa nova, né? Então, é isso aí. Nem por causa disso eu deixo de tocar, não deixo de aprender. E se encontrou partituras para os seus instrumentos específicos? A música ou não teve que ir de ouvido mesmo? Teve que ir, assim, algumas partituras a gente acha, por exemplo, de samba, algumas coisas clássicas, né? Cartola. Chorinho, samba. Chorinho, samba. Mas rock, poxa, não, o pessoal atira no ouvido. Aí eu tive que, por exemplo, a bússola é toda, a maioria é tudo no improviso, e as músicas autorais que a gente monta, todo o set da música, faz o arranjo dela. Então, não tem nada de escrever. Eu escrevo, na verdade, como guia, que nem na dos irmãos McCoy, que teve o CD, aí eu tive que tirar as músicas, aí eu tive que ir lá e escrever as partes, porque eu não conseguia decorar aquilo, né? É muito complicada as partes de flauta. Aí eu mesmo tirei de ouvido e coloquei na pertitura. Às vezes acontece, precisa fazer isso aí, né? É mais isso, mas é mais tirar de ouvido mesmo. Perfeito. E é interessante isso, porque dá uma riqueza maior, e eu acho que para você, como músico, é um desafio que acaba te enriquecendo em técnica e estilo. Sim, pra caramba, pra caramba. Isso, lá na minha faculdade, eu acho que isso é o que faz eu ir bem na parte de percepção lá na faculdade, porque lá a percepção é isso. É você ter a ida do ouvido para a partitura e a partitura para o ouvido. Então, para a execução, né? É você conseguir ler uma partitura e cantar ela no tom, as notas certas, fazer tudo que está ali e entender sem precisar tocar, só na sua mente. E o contrário, que é você ouvir uma música e conseguir passar ela para a partitura e escrever graficamente, né? Porque a partitura é isso, é um gráfico que você faz, é um mapa do que está acontecendo ali. E escrever música diferente, né? Por exemplo, blues, rock, isso enriquece muito, porque os ritmos são quebrados, são coisas que você tem que trabalhar muito o ouvido para conseguir entender. Então, é bom, é muito bom enriquecer mesmo. Sem dúvida. E é uma questão também da estrutura do que a gente chama de arranjo mesmo, né? Porque, ah, eu ouvi a guitarra de tal música, olha, eu não vou fazer a mesma nota que a guitarra, né? Eu vou preencher, às vezes, vazios, né? Sim, sim, é verdade, tem muito disso aí. Os solos, assim, que aparecem, às vezes, para mim tirar, muitas vezes eu não vou fazer como está lá, né? Eu vejo que fica melhor, às vezes, adaptar o meu instrumento, tem que ter essa também. Então, na verdade, isso também te ajuda com o próprio instrumento que você está fazendo, né? Você tirar a música de ouvido, eu acho que é muito importante. O músico, eu acho que é importante você saber ler, sim, partitura, mas é bom aprender o ouvido, a desenvolver, porque te ajuda com o seu instrumento, né? A se ligar mais com ele, a conseguir, poxa, não, isso aqui é o limite, isso aqui não dá para fazer, vamos adaptar, né? E essa adaptação é o que faz você se desenvolver, né? Podemos ouvir mais uma? Vamos lá, vamos lá. Qual é o instrumento agora e qual é a música? Agora nós vamos na flauta, eu vou fazer um chorinho agora, né? Que eu acho que eu não fiz ainda não, né? Não, transversal agora? É, transversal. Perfeito, então o chorinho aqui. É o Pintinhos no Terreiro, tenho quase certeza que esse é o nome dela, se eu errei, o pessoal vai me corrigir. Então, o Samael aqui com o Chorinho, no Educador Entrevista. O Samael aqui com o Chorinho, no Educador Entrevista. O Samael aqui com o Chorinho, no Educador Entrevista. O Samael aqui com o Chorinho, no Educador Entrevista. O Samael aqui com o Chorinho, no Educador Entrevista. O Samael aqui com o Chorinho, no Educador Entrevista. O Samael aqui com o Chorinho, no Educador Entrevista. Obrigado, obrigado, Angelo, valeu. Quando a gente pensa na seleção musical, eu acho que também é um desafio para o músico, né? Escolher aí as músicas que mais lhe tocam também, porque também tem uma questão pessoal aí, né? O que que mexe comigo, o que que eu gosto de fazer. Eu acho que é bem isso. Eu gosto de... todo mundo gosta de tocar músicas das quais se tocam o coração da pessoa. Então, eu também, eu vim hoje... Eu acho que assim, é muito importante que a pessoa vai tocar. Ela fala assim, nossa, para que que eu tô indo tocar? Onde e por que que eu vou tocar, né? Eu sempre pergunto isso. E dependendo da resposta, às vezes você vai tocar música que você não gosta. Não tem jeito. Às vezes você vai num lugar e você vai tocar uma música fora do tempo. Hoje, como a gente tá nessa época, né? Do coronavírus e tal, e tá todo mundo meio confinado em casa, eu pensei em escolher das músicas que eu mais gosto, né? As que mais me tocam, né? Pensei assim, é um... É realmente pra colocar esse tema da meditação mesmo. Porque, gente, música clássica é a melhor coisa. Eu acho que pra quem tá com ansiedade, pra você colocar uma música, ela te toca tanto, te afeta tanto, né? Pra mim, pelo menos, né? Pega uma música que você goste e escuta ela até você se acostumar. Não precisa... Ah, não, não quero ouvir todos os casos. Também tem alguns que eu não gosto, né? Mas ache uma, pelo menos, né? Porque elas realmente são músicas que elevam o nosso espírito, né? Assim que eu gostaria, eu gosto de falar, né? E é interessante pensar nisso, né? Porque as clássicas, em especial, né? O cinema se aproveitou muito delas pra trilhas sonoras, né? Então, muitas vezes, a pessoa nem sabe que já ouviu um tema clássico, tá lá num filme e... E acaba fazendo parte da memória afetiva de todo mundo. Aham, exatamente. É, tem muitas, muitas aqui que, se eu for tocar aqui, a maioria que eu conheço, todo mundo fala assim, Ah, nossa, eu conheço a música. Aí eu vou falar o nome, a pessoa não vai saber, mas conhece, né? Ah, lembra do filme... É, exatamente. Lembro que nem agora eu tava tocando uma ali, que é a que eu vou tocar depois desse bloco. A Ala Turca, de Mozart. O moço ali falou que lembra o... como é que é o programa lá? Da... Da Casa de Papel. Não, antes lá, a da Maria Chiquinha, alguma coisa assim. Chica da Silva. Chica da Silva, é. Daí eu nem conhecia isso, falou que tocava nesse programa, né? É, mas é antigo. É... Era uma abertura de novela da Manchete, na época, né? Então, a gente acaba vendo isso, né? O quanto que os clássicos estão aí, continuam vivos, né? E são referência pra todo mundo. Sim, nossa senhora. E quando você escuta assim, de coração aberto, essa música, geralmente, ela é um ótimo ansiolítico, né? Eu chamo assim. Perfeito. Podemos ouvir mais uma? Vamos lá. O que que nós vamos ouvir agora? É... agora, eu vou fazer uma coisa meio diferente, né? Eu vou tocar as duas flautas ao mesmo tempo, né? Eu vou explicar pra vocês aqui. Aqui a gente tem a flauta barroca normal soprano, soprano... aliás, não. Soprano não, soprano é essa. Essa aqui é a contralto. E a... ela é a voz grave da mulher, né? Representa a voz grave da mulher. Então, é um pouco maior, pra ter um som mais grave, né? De acordo com a física nossa, funciona assim. E essa aqui, ela é menorzinha, né? É a soprano, que a gente conhece, que é a que vende, né? Só que mais em quantidade. Só que essa aqui tem uma cor diferente, que ela é mais profissional, né? Pra exatamente eu tocar música assim. Que o pessoal tradicionalmente chama de flauta doce. É, isso, é. E aí eu vou... é uma coisa que assim, eu descobri sozinho, quando eu era menor. Que desde que eu era criança, eu fazia isso e eu comecei a achar um monte de música assim, inventar música e eu gostei muito, né? De tocar as duas ao mesmo tempo, na boca. E aí eu depois ouvi, assim, não tem muita gente que faz isso não. Então, eu achei legal colocar. Aqui tem um som meio celta, né? Aquela coisa da... lembra aí as guirlandas, aquela coisa antiga, né? Então, vamos lá de Samael aí, com dupla interpretação nas flautas, né? Pra gente ter também essa dimensão do diferencial sonoro de cada uma. Então, vamos lá de Samael aí. E aí 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 Dá pra ver bem, né? Como que Na verdade Essa é a base do contraponto, eu diria, né? Que é o contraponto Na literatura, assim Verdadeiramente O significado de contraponto Contraponto É pontos contra pontos, né? Que são dois pontos na partitura Que são duas vozes Que vão ali ligando, né? A música E criando aí a harmonia Como a gente conhece, né? Então, duas vozes são muito bem capazes de criar uma música Muito Vamos dizer assim Com harmonia completa, né? E com participação aqui Dos espectadores, tá certo? A Leila Sua vizinha Tá pedindo que Você Possa fazer Como alguns artistas estão fazendo, né? Nas tardes Se possível Tocar no quintal Pra que a vizinhança Possa ouvir um pouquinho A gente tem visto isso, né? Pelo mundo afora O pessoal Tocando nas sacadas Alguém fazendo umas lives, né? Então É uma dica boa Para os músicos A exceção dos bateristas Brincadeira Né? Lógico Mas De poder fazer isso, né? Abrir a janela de casa Tocar um pouquinho Para quem está No entorno aí Eu acho que é uma Uma opção boa Né? Todo mundo tem que ensaiar Nesse período, né? Então Dividir a música com a vizinhança Fala que eu vou fazer assim Leila Vou tocar Lá pelas quatro da manhã A Leila fica preparada Exatamente De madrugada Vai tocar um pouquinho Mas é A gente tem visto Como a solidariedade acontece Inclusive aí, né? Pelo mundo E como de fato A gente não vive sem arte O quanto isso tem Tem feito a diferença Quem está na quarentena Eu acho que não está vivendo Sem assistir um filminho Sem assistir TV Sem ouvir um pouco mais de música Sem ler um bom livro Então quanto a arte faz falta Na nossa vida Nesses períodos Nossa senhora Na minha é tudo É onde a gente A gente encontra a nossa alma É na música É na arte Perfeito Vamos ouvir mais uma Para começar esse bloco aqui Pode ser? Bora O que nós vamos ouvir? Então Essa música É muito conhecida Por ser interpretada Por o Nath Malloy É uma música Cultural irlandesa Muito bem diferente Então Mas ela não come mesmo Tem várias novas Que eu não sei Um pouquinho de música irlandesa Aqui na companhia do Samael Nesse último bloco Do Educador Entrevista Podemos ouvir? Vamos lá 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 Amém. Amém. Amém.